Esse ... ... Acesse meu pai por ai meu pai receba a minha merda de Gemina receba receba recebamos Deus está no Mans Deus está no Amor preço os pecadores conheceremos quer dizer tudo o Senhor A gente vai ficar com a gente, vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. o 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